Aproveitaram para celebrar a vinda do Festival da Eurovisão para também mostrarem um pouco do seu país. A próxima representante é a de Chipre, Evrediki. Como se começasse, se chama a produção. Muito bem colocada, atenção. E todos os mardos, você me diz que no matin, você me esquece. No mirar, no cinema, mas no dia, desculpado. Como se, como se, a vida passa e os momentos nos passam. Como se, como se, a amor cassou. Onde ilha parece, nos menaces. Como se, como se, eu não posso mais. Sou desculpa, ele me perdeu. Eu não me deixo, como se, como se, como se, como se, o mesmo. Como se, como se. Mãe, mais samedi, à minuto Tu me dis déjà bonheur Tu t'endors, quand je ressors Entre chants d'entrée fort Quand je suis comme ça, la nuit passe Et les moments, les moments nous dépassent Comme si, comme ça, l'amour casse Où tu ne paresse, nous menace Comme si, comme ça, je n'en peux plus Je suis déçue, tu m'as perdu Je reste pas là, comme si, comme ça L'enfin, voilà, comme si, comme ça Comme si, comme ça, la vie passe Et les moments, les moments nous dépassent Comme si, comme ça, l'amour casse Où tu ne paresse, nous menace Comme si, comme ça, je n'en peux plus Je suis déçue, tu m'as perdu Je reste pas là, comme si, comme ça L'enfin, voilà, comme si, comme ça Éverdic, a única intérprete a cantar em francês Nesta edição do concurso Eurovisão da Canção Ela já esteve em 92 e em 94 Sous-titrage Société Radio-Canada